A CIDADE NO BRASIL 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 Seria o ideal. Mas por que não acontece isso? Não, porque na realidade é bem próximo a um lugar. Seria de um balcão a outro. Não ia ser uma cidade para outra. Então o caso seria esse, né? Seria esse. Como todas aquelas peças delicadas, que tem vidro, tem madeira... Esse é para o trabalho que está na mão mesmo. São maiores, que são torno, ferramenta grande. Isso foi em cima do caminhão mesmo. Pois é, essa questão dos caminhões, por que ela foi desse jeito aqui? Deveria ter um tratamento melhor a respeito dessas formas? É, deveria sim. Isso aqui incluiu como motivo de... Foi motivo de quê? De... inquérito na Polícia Federal. Ah, foi motivo de inquérito na Polícia Federal? Por quê? Porque o próprio amigo da Madeira Mamoré que fizeram essa foto. Sim. Daí, esse foi um caso. Aham. Um caso específico. Específico. Não foi de todos os dias isso aqui. Foi um momento que se descuidaram. Eles foram deixando uma parte aqui. O trabalhador e foram subindo a parte de qualquer gente. Ah, sim. Pegaram essa foto, né? Sim. E essa questão aqui... Houve alguma... Vocês passaram algum tipo de informação para esse pessoal que estava trabalhando no momento para ele ter cuidado? E nesse momento tinha um museólogo? Pois é, o museólogo estava lá no outro galpão. Estava no outro galpão. Recebendo as peças quando eles começaram a transportar isso. Ah, sim. Então não tinha orientação necessária para... Aham. Mas não ouvi nada. Por isso tem um laudo assinado por um restaurador que prova que não tem nenhum tipo de danificação aqui. Aham. 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 E aí